Eu lembro como se fosse ontem, o dia que a BV cruzou o nosso caminho. Virei a carona oficial da turma. Num dia, recebi um chamado que mudou a minha vida. E transformei a vocação de pra lá e pra cá em trabalho. Do meu jeito, acompanhei de perto muitas histórias. Até campeão mundial me apareceu. Serginho? Mas a mais especial foi ser a grande conquista do Bruno. Pois é, eu sou o carro dele. E com o crédito BV, chegamos mais longe do que imaginávamos. BV. Crédito pra quem acredita. BV. Crédito pra quem acredita.